E a glória de Deus E a glória de Deus O Senhor será revelada E a glória de Deus E a glória de Deus O Senhor será revelada E a glória de Deus O Senhor será revelada Toda carne verá Sua glória Toda carne verá Sua glória Pois a glória de Deus Toda carne verá Sua glória 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 Toda a carne verá sua glória E a glória de Deus o Senhor Será revelada Será revelada Pois a carne verá sua glória A glória de Deus o Senhor Pois a voz do Senhor Assim o amor Pois a voz do Senhor 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória nas alturas, glória a Deus, paz na terra, paz. Paz, paz livre em querer, paz na terra, paz. Paz, paz livre em querer, paz na terra, paz aos homens. Nem querer, paz na terra, paz na terra aos homens. Vem querer, paz na terra, paz na terra aos homens. Vem querer, paz na terra aos homens. Vem querer aos homens. Vem querer aos homens. Vem querer, paz na terra 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 aos homens. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória e louvor e honra a Deus, Senhor. Glória a Deus, glória e honra a Deus. Senhor, para sempre Glória, 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 glória Senhor, para sempre Glória, Senhor, para sempre Glória a Deus nas alturas Glória, glória, glória 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 Glória, glória, glória alturas, glória, glória, a Deus faz alturas, a Deus faz alturas, glória, a Deus faz alturas. Amém. Vontade entre os homens, glória, a Deus faz alturas, a Deus faz alturas, glória, glória, a Deus faz alturas, glória, 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 a Deus faz alturas, glória, 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 gl Paz, paz, paz. Irmãos queridos, boa noite. É uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez para a gente participar do Natal de Jesus. Dessa vez com um presente muito especial que são os amigos da Orquestra da Grota. Esses dez componentes aqui, hoje são nove, uma pessoa não pôde vir. Eles são participantes, membros, são músicos da orquestra principal, que é uma orquestra profissional. Então eles estão aqui conosco abrilhantando o nosso trabalho. O que nós vamos fazer agora? A opção desse ano do coral nossa foi cantar o canto dos anjos como os irmãos viram. Cantamos três, dois glórias e cantamos um texto profético. E o que nós vamos fazer agora é o cântico de Maria, o Magnificat. E eu sempre tenho a sensação, já tenho falado isso em outras ocasiões, de que esse cântico às vezes fica um pouco esquecido. E eu nunca sei se é porque ele é de Maria e a gente tem uma ênfase muito grande, claro, como deve ser em Jesus, e Maria fica meio esquecidinha às vezes. E o Magnificat é uma belíssima obra, é o texto de Lucas 1, 46 a 54. Se eu não estiver enganada, é esse o texto. E eu queria ler para os irmãos, antes de cantar, um texto que eu achei de René Padilha. E ele diz o seguinte, eu recolhi trechos de um texto longo dele, que vai fazer a gente entender o que vamos cantar. De todos os hinos que aparecem no Novo Testamento, nenhum reflete com tanta precisão as aspirações messiânicas do povo de Israel no tempo em que Jesus Cristo nasceu como o Magnificat. Ele disse que o Magnificat é a maior expressão disso que ele está tratando. São aspirações de libertação da opressão imperial a qual esse povo estava submetido ao longo de sua história. E que nesse momento vivia sob o julgo de Roma, representado na Palestina pelo rei Herodes o Grande. Maria, humilde virgem de Nazaré, provavelmente ainda adolescente, escutou o anúncio do anjo Gabriel. É um anúncio transcendental, segundo o qual ela ficaria grávida e daria luz a um filho que seria chamado Jesus e em quem se cumprirão as profecias do Antigo Testamento em relação ao Messias. O Senhor teu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reinado jamais terá fim. Submissa, Maria acata a vontade de Deus. Sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a sua palavra. No Magnífica tivemos o Deus de misericórdia e o Deus de justiça. O Cântico de Maria se dá no contexto judaico de expectativa messiânica em que prevalece a esperança escatológica de uma nova ordem socioeconômica e política instituída pelo Gido de Deus. Mas o que este Cântico afirma é que o nascimento de Jesus Cristo é o preâmbulo do já do reino de Deus que está a ponto de se fazer presente na história por meio de sua pessoa e obra mesmo que ainda não em sua plenitude. e assim um convite a fazer da teologia de Maria um modelo de teologia histórica, dinâmica e profética que como disse Waldir Stauernagel cumpre o papel de ser memória da ação de Deus ontem discerne sua intervenção hoje e se sabe a serviço do amanhã de Deus. Nós vamos cantar esse Cântico são seis partes e ele será projetado numa versão livre daquele livro A Mensagem de Eugene Peterson não é Eugene Peterson que escreveu? Eu não estou enganada eu pedi ao pastor Josué o que será projetado é um texto um pouco diferente do que vamos cantar mas versículo a versículo é o mesmo belíssimo Cântico de Maria. em Deus, em Deus, em Deus, meu salvador meu salvador e o meu espírito já vai me dançar e a gente vai me salvar em Deus, em Deus, meu salvador em Deus, em Deus, meu salvador o Senhor contemplou a unidade A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto